Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui da Ora Onic de Porto Alegre e essa semana a gente vai estar com a Ora Onic. O que é a Ora Onic? É uma semana que a gente se programa para fazer uma sequência de planejamentos. Esses planejamentos vão estar envolvendo uma radiografia, um raio-x panorâmico digital aqui na clínica, onde a gente vai tratar de todo o planejamento sem nenhum compromisso. Então, todo mundo que tem dúvida a respeito dos tratamentos odontológicos, claro que nós temos um foco em implantes detalhes, mas essa questão aí, ah, quero fazer um implante, como é que funciona, nunca ouvi falar, como é que são as condições de pagamento, é um momento certo para você, para você que quer tirar todas essas dúvidas, que viu a propaganda, mas tem vergonha, ouviu a propaganda, não sabe quanto que custa, não tem muita noção de como que são os tratamentos, a sequência, se dói, se não dói. Já vou dizer para vocês que temos muitas notícias boas para dar aí nessas consultas para vocês, mas claro que a gente precisa fazer isso individualmente, porque às vezes a pessoa tem uma densidade, uma massa óssea suficiente para estar fazendo já os implantes diretamente. Outro caso precisa de um enxerto ósseo antes de ser feito os implantes, ou o tratamento é um tratamento estético, uma outra questão, então realmente não tem como a gente fazer aí um apanhado, uma regra geral, a gente trabalha, costuma brincar com biologia, então cada caso é um caso, não é que nem matemática, que é sempre um mais um é dois. Então realmente a gente precisa conversar com vocês pessoalmente, então essa semana aí vão ser feitas todas as avaliações, sem compromisso algum para iniciar os tratamentos, mas sim, a gente vai estar sentando, fazendo uma consulta normalmente, como se vocês já fizessem parte da nossa família aqui do Araunic, mas vamos estar aí então traçando todo o planejamento, todo o projeto para tu chegar no sorriso que tu almeja, tirar do papel aquele sonho do sorriso perfeito e botar ele, ver o que a gente consegue fazer para botar ele no início aí, viabilizar o tratamento para chegar no resultado 100%, tá bom? Então eu fico no aguardo de vocês, qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Nessa semana que passou, a gente fez na terça-feira uma live, então quem tiver dúvidas pode estar sugerindo novos temas, novas ponderações, a gente vai estar fazendo de vez em quando esses encontros aí online para estar esclarecendo tudo que a gente puder para ser um tratamento transparente e bom para os dois lados. Fico no aguardo de vocês, um abraço e até mais!